Em junho, um tour alegre e exclusivo pela Europa. O meio, curtas-metragens produzidos por todos os países do continente. Um clássico da nossa programação está de volta. Quarto tour Eurochannel de curtas-metragens. Rir na Europa. Humor de todo tipo. Curtas de animação. Todos em seus idiomas originais e legendados. Quarto tour Eurochannel de curtas-metragens. Ciclo Noruega em Foco. Quatro produções sobre uma sociedade considerada uma das mais perfeitas do mundo. Mas às vezes nem tudo caminha na direção correta. Não toma tudo que ele diz por bom fisco. Ele é manipulador. Um norueguês caloroso. Eu tenho tido um verdadeiro comportamento. Fora ele, doutor! Camarada Pedersen VEGAS KINGS OF CONVENIENCE Uma viagem para além dos mitos. A verdadeira história dos clãs das montanhas escocesas. Conflitos, perseguições, chacinas, proezas militares e as lutas pela sobrevivência. As montanhas e as ilhas testemunharam em silêncio séculos de histórias dos clãs da Escócia. Clãs das montanhas Um novo talento do pop rock britânico. Ele saiu das ruas de Halifax para conquistar Londres e o mundo. Após ganhar dois prêmios brit, ele chega agora à nossa tela. Ed Sheeran Em junho, no Euro Channel, o melhor espetáculo da Europa.